Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair Nada havia em sua aparência para o desejar-nos Mas rejeitado dentre os homens ainda assim carregou nossas dores O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar O Filho do amor se entregou em nosso lugar És o cordeiro que pelos nossos pecados Foi esmagado sem dizer Uma só palavra se entregou aos cravos Derramou sua vida até a morte Provando a ira amarga Pra nos dar sua doce graça E nos fazer Viver Como é bom estarmos juntos aqui em mais um One Pocket Essa é a nossa versão durante a semana Uma versão um pouquinho mais reduzida Nosso culto da juventude do One Ministério aqui Da Primeira Igreja Batista de Curitiba Eu queria conversar hoje com vocês sobre gratidão Na verdade sobre o paradoxo da gratidão Porque a gente sabe muitas vezes que deveríamos ser gratos Mas acabamos não demonstrando a nossa gratidão Pelas pessoas à nossa volta Para com Deus, para com os familiares E das mais diversas formas também Será que você se considera uma pessoa grata? Que agradece as pessoas que estão à sua volta? Se fosse dar uma nota de 0 a 10 Quanto você acha que você é agradecido? Ou melhor Com quem você é mais agradecido? Você agradece aos teus pais? Não importa a idade Não importa se você já não está mais em casa Mas será que você é grato aos teus pais Por tudo que eles fizeram na tua vida? E tudo mais? Será que você agradece ao garçom? Ao frentista? As pessoas que estão prestando algum serviço para você? Ou às vezes não parece que é simplesmente Mais do que a obrigação Ou é o trabalho daquela pessoa Quer fazer um teste? Começa a imaginar agora que você está aí na tua casa Começa a imaginar que você está, sei lá Por exemplo, na tua cozinha Começa a pensar Será que não tem na tua cozinha Nenhum pote Nenhum tupperware Nenhuma vasilha de sorvete, talvez antiga Que alguém algum dia te trouxe alguma comida Te deu alguma coisa que estava dentro desse pote De alguma sacola E você recebeu e ficou feliz por aquilo Foi grato Mas acabou não devolvendo O tempo foi passando E você deixou isso em casa Você sabia que isso é ingratidão? Gente, a pessoa não te deu o pote Ela te deu uma comida Te deu alguma coisa que estava dentro daquele pote Que o normal seria você depois Lavar, usar, lavar Devolver E ainda numa política da boa vizinhança Devolver com alguma coisa de volta pra pessoa E não só o pote vazio Né, ô mão de vaca Mas, sabe Às vezes eu vejo que a gente acaba Brincadeiras à parte A gente acaba Deixando muitas coisas De uma maneira que a gente deveria resolver Na nossa vida Com relação à gratidão E a gente acaba achando que não tem problema Que não vai dar nada Que todo mundo faz isso Quer ver? Devolver livro Antigamente devolver DVD, por exemplo Devolver às vezes lá Seja uma caneta Uma tesoura Alguma coisa de material de escritório E a gente acaba simplesmente Deixando de ser grato E deixando até de devolver as coisas Que as pessoas nos emprestam E nos abençoam também Por isso que eu vejo que é tão forte pra nós Além dos potes E tantas outras coisas Que a gente precisa Não só devolver Mas demonstrar também A nossa gratidão E hoje eu quero olhar pra palavra de Deus Com esse tema Sobre o paradoxo da gratidão Através do texto de Lucas Onde o Senhor Lucas 17 Onde o Senhor Jesus Cura dez leprosos E desses dez leprosos Apenas um volta pra agradecer E o que tem de tão diferente Nesse um que volta pra agradecer E entender através desse texto Dessa história Que é uma história muito conhecida Da palavra de Deus Quais são os empecilhos Que nos atrapalham De sermos gratos Em todas as circunstâncias Em todos os momentos Até porque Tanto no Velho Testamento Como também no Novo Testamento São diversos os versículos Que falam que nós Precisamos ser gratos Não só a Deus Mas também Pra com as pessoas A nossa volta Sabe, muitas vezes eu vejo Que nós até somos agradecidos Mas não demonstramos Até somos agradecidos Mas não falamos Até somos agradecidos Mas não por tudo E nem por todos O texto aqui Vai nos mostrar um pouquinho Desse paradoxo Daquilo que nós sabemos Que a Bíblia diz E nós sabemos Que devemos ser gratos Mas infelizmente Em alguns momentos Não somos Por isso hoje Quero ver esses empecilhos E o primeiro empecilho Ou o primeiro motivo De não sermos gratos Realmente Com as pessoas A nossa volta É o Senhor Na verdade É o próprio ego E quando nós olhamos Pra essa história Desses leprosos Na verdade A gente vê que Jesus Ele estava realizando Seu ministério E ele estava ali A caminho de Jerusalém E passa mais uma vez Entre a divisa De Samaria E da Galiléia E por diversas vezes No seu ministério Jesus vai conversar Com alguns samaritanos E vai realizar O seu ministério Nessas divisas Territoriais Tanto que Para entender É interessante perceber Para não só deixar O ego de lado Jesus começa a demonstrar Que na verdade Em algumas As suas parábolas E histórias Sempre tinha alguém Que não era esperado Que realizasse Uma boa ação Mas realizava E nesse caso Os samaritanos Então por exemplo Quando a gente vê A parábola Do bom samaritano Ou então Quando Jesus fala Com a samaritana No poço E inclusive A cura dos dez leprosos Porque O que volta Para agradecer Era estrangeiro Ou era O samaritano Porque na verdade O que Jesus Queria demonstrar Com aquelas histórias E inclusive Com essa cura Até nesse momento Era que Aqueles que se esperava Que fossem gratos Ou judeus Não eram de verdade Não eram de verdade Naquela época E é tão forte Quando o Senhor Começa a mostrar Isso Porque ele Começa a mostrar Através dessas histórias E dessas parábolas E Jesus Começa a mostrar Que os judeus Precisavam deixar O ego de lado Para poder ver Que até mesmo Um estrangeiro Conseguia ser grato E conseguia Ensinar a forma De fazer as coisas Da maneira correta Mas nessa história Específica Jesus não estava Falando aos líderes Religiosos Mas estava falando Para os seus discípulos Que algumas vezes Já haviam Se estranhado E se Bicado ali Algumas vezes Tentando entender Quem entre eles Poderia ser o maior Quem entre eles Poderia sentar à direita Ou à esquerda Do Senhor também E o que Jesus Queria mostrar Na verdade É que Servir a Jesus É um privilégio E Jesus vai relembrar Que a obra de Jesus Não deixa espaço Para o nosso próprio ego Porque quando Nosso ego Entra em campo Não tem como Jesus usar a nossa vida Porque a gente Realiza a obra de Deus Sem Deus E é tão forte Na verdade Porque o ego Se torna uma barreira Na nossa vida Com relação à gratidão Porque nos faz pensar Que nós somos Maiores do que os outros Melhores do que os outros Completamente independente E por isso que Algumas pessoas Acham que não Precisam agradecer Porque na verdade Porque na verdade Consideram as outras Pessoas inferiores A elas mesmas Agora Onde que o teu próprio ego Talvez está te impedindo De ser grato É em casa É no trabalho É na igreja São que as pessoas Estão à sua volta É pra com Deus Que você não consegue Ser grato Porque você acha Que Deus tem que fazer Todas as obrigações E as suas vontades E ele não vai fazer Está na hora De começar a reajustar E reavaliar O ego do nosso coração Para entender Que a gente precisa Sim ser cada vez Mais grato E a gratidão Pode transformar O coração de pessoas E inclusive Revelar Jesus Através da sua vida Para as pessoas Que estão também À sua volta Isso é tão forte Na verdade Porque Imagina que você Vai estar em casa Com os teus pais Ou quem é casado Com o esposo Com a esposa Sei lá E aí Você não tem o costume Por exemplo De lavar a louça E você chega em casa Lava toda a louça Arruma toda Toda a casa E é uma coisa Que talvez você não faça Não sei Se é o teu caso Mas alguma coisa Que não acontece Normalmente Que não é tão habitual A tua Faz em casa E faz uma cartinha E escreve Hoje eu arrumei A casa inteira Porque eu quero Demonstrar a minha gratidão Por tudo que vocês Têm feito por mim Nessa casa Pronto Como é que isso Não vai transformar A tua casa Como é que isso Não vai transformar As pessoas À tua volta E isso é um dos segredos Da gratidão Quando nós deixamos A nossa vontade O nosso ego Para começar a demonstrar Ainda mais A gratidão Pelas pessoas Que estão à nossa volta Agora O segundo motivo Que nos impede De sermos gratos São os nossos Próprios interesses O versículo 12 Aquele texto De Lucas 17 Vai dizer assim Ao entrar em um povoado Dez leprosos Dirigiram-se a ele Ficaram a certa distância E gritaram em alta voz Jesus Mestre Tem piedade De nós Quando eles falam Desta forma E revelam o Senhor Jesus Como mestre Eles estão reconhecendo Jesus Porque eles sabiam Quem Jesus era Eles sabiam Aquilo que Jesus Podia fazer E estavam Buscando ao Senhor Pelos seus próprios Interesses Porque Na verdade O que eles queriam Era a cura E o processo Que leva eles A fazerem Exatamente Aquilo que Jesus Os havia pedido Para fazer Que era Saírem Depois daquele momento Com Jesus Irem para a sinagoga Para poder falar Com o sumo sacerdote E aí verificar A cura realmente E é interessante Que a cura acontece À medida que eles vão Caminhando Mas à medida que eles vão Caminhando E percebem Que são curados Eles têm uma decisão Voltar e agradecer Ou cumprir Aquilo que Jesus Havia pedido Por mais que eles Pudessem fazer isso Depois E desses dez Somente o estrangeiro É aquele que volta Para agradecer E deixa um pouco Só os interesses De lado Para poder Não só ser grato Mas inclusive Depois voltar E fazer aquilo Que o próprio Jesus Os havia Recomendado A fazer E é tão forte Que somente Ele é aquele Que volta E escuta A boca do Senhor Dizendo A tua fé Te salvou E o paradoxo Da gratidão Mostra que muitas vezes Nós que deveríamos Sermos agradecidos Nos relacionamos Com Deus Ou com o próximo Simplesmente Pelos nossos Próprios Interesses Sabe Eu lembro que Um tempo atrás Eu estava Tentando uma das noites Fazer minha filha dormir E tinha uma noite Que ela não estava Tendo jeito Já tinha várias técnicas Na verdade Para tentar fazer E algumas vezes Dava o certo Outras falhavam Uma das técnicas Que eu usava Eu ficava olhando Bem no olhinho dela Assim Ela deitada no berço Já E ficava fazendo Assim como se fosse Uma grande sono E piscava Piscava Eu confesso Para vocês Que algumas vezes Deu certo Mas aquela noite Não estava dando certo Mais E aí A gente vai tentando Técnicas novas Tentando fazer A bebê dormir sozinha Então a gente Preparava ela para dormir Deixava tudo A música ligada As luzes apagadas Coloquei ela no berço E ela tinha uma chupetinha Que ela ficava brincando Um pouquinho E logo dormia E aí a gente ficava De joelho Um pouquinho agachado Ao lado do berço Para que ela não nos visse E ela dormisse ali De verdade Só que as vezes Demorava um bom tempo E aí eu ficava As vezes no celular Ficava vendo algumas coisas E tal Até que uma dessas vezes Eu falei Não, então eu vou investir Esse tempo Que eu preciso ficar aqui mesmo Em oração E claro Que a primeira oração Que eu fazia É Jesus Por favor Me ajuda a fazer Minha filha dormir E aí o tempo Ia passando E orando por outras coisas E tal Foi muito interessante Que uma dessas vezes Eu estava sozinho Em casa Com ela Tentando fazê-la dormir E aí eu deixava A porta do quarto Dela aberta Com as luzes da casa Inteira apagada E o meu cachorro Eu tenho uma golden Em casa Retriever Ela ficava bem na minha frente Deitadinha Esperando assim E aí eu estava Com a babá eletrônica Do lado Para poder ver Se ela estava dormindo Ou não Mas naquele dia A babá eletrônica Estava sem bateria E não tinha mais o que fazer Estava quase acabando a bateria Então eu ligava Desligava Tentava ver um pouquinho E Deus falou assim Lucas, por que você não confia em mim? Eu falei assim Deus, claro que eu confio no Senhor Estou orando aqui Esperando minha filha dormir Está tudo certo Por mais que a babá eletrônica Estava meio sem bateria Eu falei assim Lucas Ela está quietinha Eu já fiz ela dormir Pode sair do quarto Eu falei assim Deus, não, espera aí O Senhor não é bem assim A minha filha eu conheço Ela não dorme tão rápido assim Às vezes demora mais tempo Ela está se mexendo um pouco ainda Não sei se ela dormiu de verdade Então eu falei assim Lucas, sai do quarto Sai do quarto Ela já dormiu Fica tranquilo Não precisa olhar nem na babá eletrônica Aí eu tentei ligar Ainda confesso para você E ela desligou Acabou a bateria na hora E Deus me falou duas Três vezes Sai do quarto Ela já dormiu Pode confiar Fica tranquilo Na terceira vez Que Deus falou comigo O meu cachorro A minha cachorra levantou E foi embora Ela nunca faz isso E aí eu falei Deus Se até com o cachorro O Senhor falou Então agora realmente Preciso sair desse quarto E eu saí do quarto Porque na verdade Eu comecei a perceber Que às vezes eu buscava Deus só pelo interesse ali Mas na verdade Deus estava se revelando E disse Lucas Confia Confia E seja grato Cada vez mais também A mim Como é que eu faço Para ser grato Quando eu não sou reconhecido Sabe É mais fácil Do que você imagina Porque na verdade Quando eu paro De comparar O meu reconhecimento A minha gratidão Com as pessoas Que estão à minha volta E na verdade Eu começo a falar assim Não mas O que o Senhor tem para mim E como que o Senhor Tem me reconhecido de verdade E eu preciso para ser Grato Em todas as circunstâncias Mesmo quando não sou reconhecido Eu preciso voltar A olhar para cima Eu preciso voltar A olhar para Deus Que é aquele que tem Não só abençoado Mas também reconhecido Os seus filhos E aquilo que nós Temos fazendo Temos feito também Na nossa vida por ele O terceiro motivo Que nos impede Muitas vezes De sermos gratos É a sutil arte De nos acostumarmos O versículo 14 Vai dizer Vão mostrar-se aos sacerdotes Enquanto eles Enquanto eles iam Foram purificados Um deles Quando viu Que estava curado Voltou Louvando a Deus Em alta voz Prostrou-se aos pés Jesus E lhe agradeceu Este era Um samaritano E sabem Eu acho muito interessante Essa parte do texto Porque Todos estavam No mesmo caminho Com o mesmo destino E foram curados Ao mesmo tempo Durante esse Esse percurso Indo para comprovar A cura E serem liberados Ali Através Da sinagoga E dos líderes Religiosos Da época Mas só esse Que era samaritano Realmente volta E agradece E sabem Os outros nove Não estavam fazendo Nada de errado Eles estavam Cumprindo a risca A recomendação Que Jesus tinha dado Mas deixam De ser Gratos Por aquilo Que havia O Senhor Realizado na vida deles E sabe É muito mais sutil Do que parece A forma como nós Lidamos com a gratidão Porque a gente está Num modo meio automático E é tão sutil Porque a gente acha Que as pessoas Estão fazendo Não mais do que Simplesmente A obrigação delas Cumprindo a risca Entregando o seu trabalho E recebendo até por isso E por isso que Muitas vezes Nós não somos Realmente gratos Por aquilo que as pessoas Têm feito A nossa volta E aí nós deixamos De agradecer Não só as pessoas Mas inclusive Até mesmo a Deus Por tudo aquilo Que Deus tem feito Na nossa vida Deixamos de agradecer As pessoas E isso acontece Todos os dias Por exemplo Ah, eu não preciso Agradecer ninguém Porque afinal de contas Eu contratei o serviço Ou então Eu não preciso Agradecer ninguém Porque aquela pessoa Não fez mais Do que a sua obrigação Eu não preciso agradecer Porque eu já vejo Aquela pessoa todo dia Ah, mas essa pessoa É tão próxima a mim Que eu não preciso Agradecer ela Ah, ela vai entender Está tudo certo Ah, eu não preciso Agradecer Porque eu estou Sem tempo E sabe Nós fazemos isso E vamos querendo Desculpas E mais desculpas Para deixarmos De ser gratos E deixarmos De revelar Jesus Através também Da nossa gratidão Você conhece Você conhece alguém Que é grato De verdade E já percebeu Como é gostoso Estar próximo Daquela pessoa E ela te agradece Por aquilo que você faz Você não precisa Mas a pessoa Continua te agradecendo Olha como é forte A maneira como Jesus se revela Também através Da gratidão Dos seus filhos Por tudo aquilo Que acontece À nossa volta E hoje Essa mensagem Ela é muito prática Na verdade Por exemplo Você está ouvindo Essa mensagem aqui Você é grato Pelas pessoas Que estão envolvidas Para que essa mensagem Passe chegar Até você Você já colocou No chat aqui Essa gratidão Talvez até Por esses voluntários E todas as pessoas Que estão passando Várias horas Trabalhando Investindo Para que essa mensagem Chegue até você Quando você vai Num culto Se você está conseguindo Participar presencialmente Você é grato Pelos voluntários Líderes Pastores Pessoal da música Todo mundo está servindo De alguma forma Até a pessoa Que está no estacionamento Lá cuidando Você consegue ser grato Por isso Você já percebeu Que à medida que você faz isso Transforma não só a tua vida Mas as pessoas Que estão sendo colocadas À tua frente também Em cada momento E sabe A sutil ingratidão Vai revelar O nosso coração O nosso coração Que muitas vezes É simplesmente Ingrato E nós precisamos Virar essa chavinha Para começar A revelar Jesus Através da gratidão Da nossa vida Para com as pessoas Que estão também À nossa volta Você quer alcançar Mais pessoas Para Jesus Seja grato Você quer mudar As coisas em casa Seja grato Você quer mudar As coisas no teu trabalho Seja grato Você quer mudar As coisas na tua faculdade Seja grato Mas como pastor? Agradecendo a todos Em todos os momentos Em todas as circunstâncias Afinal A palavra de Deus Vai dizer para a gente Sejam gratos Em todas as circunstâncias A gratidão Precisa ser intencional Sabe por quê? O normal É a ingratidão E aquilo que deveria Ser normal Mas infelizmente É anormal Que é a gratidão É o que está faltando Na nossa vida E no nosso mundo Para revelarmos Cada vez mais Jesus Para as pessoas Que estão à nossa volta Eu quero desafiar A ser cada vez mais grato Para com as pessoas À sua volta Para com Deus E se hoje Ouvindo essa mensagem Você ainda não A conhece a Jesus Mas quer começar A ser cada vez mais grato E essas histórias E essa mensagem Que tocou a tua vida Quero pedir para você Preencher os seus dados No link que está aqui abaixo A gente quer não só te conhecer Mas te ajudar A ser cada vez mais grato E te ajudar a conhecer Cada vez mais também Ao Senhor Que Deus te abençoe Muito obrigado Por você que está aqui Ouvindo essa mensagem Por todos os voluntários Por todas as pessoas Que estão nos ajudando E que trabalham aqui Na nossa igreja E tem nos ajudado A fazer com que a mensagem Possa chegar cada vez mais longe Que Deus te abençoe muito E seja grato Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas E tudo o que és Eu quero te agradecer Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Tuas promessas Te agradecer Te agradeço Te agradeço Te agradeço Por me libertar e salvar Por ter morrido Em meu lugar Te agradeço Jesus te agradeço E eu te agradeço E eu te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Por me libertar e salvar E por ter morrido Em meu lugar Te agradeço Jesus te agradeço Jesus te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Vamos lá.